é realmente conseguiu um outro zener um chassi de televisão velho de 4,7 volts ele veio 5 volts lá voltou a funcionar aí tava aqui ó corroída trilha aqui por tudo isso aqui ali onde remendei as trilhas ali ó assim um fiozinho bem fininho esse aqui ó bastante corrida bastante oxidação aqui também vejam ali agora vou passar um esmalte aqui para para travar mas aparentemente tá vai voltar a funcionar já bichinho tá meio delicadinho mas quando passar o esmaltinho agora ele já vai já vai mudar o aspecto dele os graves aqui ó ainda gire com cuidado mas aí aqui em cima eu não me lembro direito como é que eram os comandos ali mas acredito que vai funcionar tudo e já vai já vai passar a funcionar peguei um esmalte aqui para passar então aparentemente vai funcionar tudo 4,7 volts mesmo o ideal é arrumar uma plaquinha dessa mas vou arrumar uma plaquinha dessa onde eu tô no Rio Grande do Sul aqui não tem nada que eu só tô em São Paulo eu subo lá e mando fazer uma placa dessa nova e vamos fazer as duas uma vez já né que essa aqui tá tá ação mas também tá cheia de de marca de oxidação e aí